Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aí novamente. Temos um bate-papo hoje aí bem interessante, mas primeiramente, antes da gente começar oficialmente, eu queria informar todos, o Bátila estava previsto para ele participar desse bate-papo com o Gabriel, mas ele teve um compromisso, união dos nossos clientes e a gente trocou as posições aqui, mas o importante é que a gente mantenha o conteúdo, mantenha a agenda com o pessoal que estava se programando e a gente mantém essa audiência, bate-papo aí um dia, tá bom? Então, vamos lá, oficialmente, boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos aí para mais um webinar da Ingefood, né? Quem não me conhece ainda, eu sou o Dair Coimbra, sou gerente comercial da empresa e no webinar de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Vulcan, né? A linha Vulcan, que é uma marca da ITW, que é uma das principais fabricantes de equipamento aí do mundo, né? E para isso a gente convidou o Gabriel, que é especialista desse segmento, desse assunto, né? Então, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo, Gabriel. Antes da gente falar, entrar no tema, propriamente dito, né? Eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você, sobre as suas experiências, sobre a sua atuação, né? Desde quando você foi estagiário numa lanchonete, e para a gente não pegar tanto nisso, né? Eu sempre falo que é muito bacana a gente falar sobre os assuntos que a gente se propõe, mas tanto eu como você, a gente tem algumas vivências que engrandece esse momento, né? Então, o Gabriel, ele é especialista do que vai falar agora, não só porque ele estudou, porque ele é funcionário de uma empresa, né? Representa essa empresa hoje no Brasil, nesse segmento que a gente vai comentar hoje, mas ele tem suas vivências particulares dentro da empresa e fora dela, né? Que contribui para o profissional que você é, né, Gabriel? Então, faz essa breve explanação para a gente aí, conta um pouquinho da sua carreira, depois fala um pouquinho da ITW no Brasil, e a gente entra no tema que a gente se propôs aí hoje. Legal, primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a você, a Ingefood, aí pela oportunidade, porque a gente sabe do tamanho da Ingefood e do canal, e a gente apresentar os nossos produtos aqui, falar um pouquinho mais da linha de cocção da Vulcan, é super importante, e mais uma vez, muito obrigado. A gente vai falar, antes de falar, né, um pouquinho da Vulcan, vou me apresentar. Bom, eu estou há 10 anos nesse mercado de food service, então comecei antes, né, de ser do comercial, eu passei pela área de chefe, então trabalhei em panificação, em alguns restaurantes, depois com forno combinado, depois eu entrei na ITW também como chefe, então conheci a linha de cocção, os itens, né, da ITW, bem antes de vender esses equipamentos. Então, acho que um grande diferencial que isso tem ajudado muito é a gente ter essa bagagem de o que ele faz e como ele faz, e aplicar isso no cliente final. A gente vai vender um produto simplesmente por vender e sim ter uma recomendação. Então, acho aí super bacana esse conhecimento, né, e o que a gente tem utilizado. Não só a parte de cocção para clientes finais, mas também para o pessoal interno da ITW, para os distribuidores, a gente tem ensinado o que é uma chapa, o que é uma fritadeira, e desmistificando esse conceito que a gente já tinha aqui antigamente. Então, isso realmente... Parece muito simples, né, quando a gente fala de uma fritadeira, de uma chapa, né, mas é muito diferente quando a gente entra com o equipamento, com a robustez, com a qualidade que a ITW, a Vulcan tem, né, frente aos equipamentos que são tradicionais, né. E a maioria dos clientes no Brasil começam de forma tradicional, às vezes empiricamente, né, todo mundo fala comida, todo mundo vai comer, e às vezes não se especializa e não busca um pouquinho mais de tecnologia ou performance, né, para operar. Exatamente, o pessoal às vezes acaba focando em cardápio, em preparação, e acaba que esquece dessa parte de maquinário que não é tão simples, né. Chapa não é tudo igual, fritadeira não é tudo igual, então, isso a gente vem para desmistificar, e isso a gente vem acompanhando ano a ano, até mesmo os nossos clientes se destacando um dos outros, né. Então, a gente tem esse conhecimento, essa bagagem, até mesmo para tirar essas dúvidas do cliente quando ele fala, ah, será que dá certo ou será que não dá? Então, o pessoal até às vezes fala, ah, isso aí é papo de vendedor, não funciona, e aí a gente acaba mostrando que a gente veio de uma outra cultura, a gente veio do mesmo lado que eles, né. Então, tentar dimensionar o produto e adequar o produto, equipamento e resultado final. Então, isso tem ajudado bastante nesse conhecimento com os clientes. Legal, né. É bacana isso, né, porque a gente vivenciou, já operou, já implantou, já sofreu junto com alguns clientes, né, para buscar algumas soluções, né, e isso credencia a gente aí para poder ajudar, né. Embora sejamos responsáveis por áreas comerciais, né, a gente sempre busca uma melhor solução para o cliente nosso, né. Com certeza. E aí eu não posso deixar de citar a minha business unit manager, que é a Maria Emília, que ela, sim, viu esse potencial, né. Ela entrou, quando ela entrou na ITW, ela me tirou da função de chefe e me deu uma das regiões mais importantes do Brasil, que é cuidar dos distribuidores do estado de São Paulo. Então, ela enxergou realmente esse diferencial que a gente consegue levar para o cliente, né, que sentiu o cliente acolhido e de forma rápida, né, e as revendas acabaram que tiveram esse desempenho aí. São Paulo, a gente sabe que é um estado que forma essa cultura, né, pelo menos esse mundo de hamburguerias aí que a gente tem vivido nos últimos três, quatro anos. Muita dessa cultura, dessas tendências acabam saindo daqui e isso só tem ajudado. Não, legal. Bom, você acabou comentando aí dessa questão das hamburguerias, né, e a gente vê muito os equipamentos da VUCA em lanchonetes, né, em hamburguerias e até algumas redes grandes de fast food, né, usando o equipamento, né. Então, fala um pouquinho para a gente da linha VUCA, no que ela consiste, quais os diferenciais, onde se aplica, né, qual o tipo de operação que ela se adapta e ela é solução para essas operações. Legal. Antes de falar da linha VUCA, eu queria só comentar que, às vezes, o pessoal fala, ah, a linha VUCA vem da onde? Quem que é dona dessa marca? O que que é? Como que faz? Ah, eu vi um equipamento que o pessoal falou que é feito no mesmo lugar da VUCA. A gente sempre ouve esses mitos na rua. E aí, antes de entrar nesse mundo, o VUCA tem a ITW, né, que é a nossa empresa, que ela é dona dessas marcas. Aqui no Brasil, a gente trabalha com quatro marcas. Uma delas é a VUCA, mas lá fora, nos Estados Unidos, no México, na Europa, a gente tem muitas outras marcas. As marcas do Brasil é a VUCA, a Robert, a Perfecta... E a Bonet. E a Bonet. E a Bonet, são as quatro marcas que a gente traz. Esse ano está chegando a quinta, que é a Baxter. A gente já tem esses equipamentos homologados, a gente vai liberar, que são equipamentos de panificação. São fornos de panificação. Legal. Então, a gente está vindo com essa quinta marca, que é uma coisa bem bacana. E aí, é uma empresa, realmente, que tenta pegar toda a linha de equipamentos de cozinha e agregar num único centro de compras, né? Então, aí que vem essa história da Vulcan. A Vulcan, ela tem duas vertentes, que é equipamentos vindo dos Estados Unidos e vindo da China, por conta de tamanho, espaço, mão de obra e facilidades. E a nossa fábrica na China não é uma fábrica terceira, é uma fábrica do grupo da ITW. Então, ela chama Vesta, é uma fábrica nossa, que fabrica os equipamentos Vulcan e que passam também por um processo de preparo, né? Essa nossa indústria faz muitos equipamentos, muitas linhas de equipamento, mas só o que sai com Vulcan é o equipamento que a Vulcan americana deu ok. É como se fosse um selo de qualidade. Então, a Vulcan americana aprova, acompanha o processo de fabricação e aí isso é despachado para o mundo inteiro. Então, a gente tem esse mito de Ah, eu vi um equipamento que é feito na mesma fábrica. Gente, não existe. A Vulcan é feita numa fábrica do próprio grupo da ITW. E isso aqui no Brasil, a gente trabalha dentro da linha Vulcan com chapa, broiler, hot plate, que é um fogão de bancada, um fogão para finalização e a fritadeira. Então, a linha Vulcan, aqui no Brasil, são esses quatro equipamentos e aí cada um vai ter a sua divergência de tamanho, né? Basicamente, são chapas de 60, 90 e 1,20 m, broiler também, hot plate 2, 4 e 6 bocas e as fritadeiras para 30, 40 e 60 kg hora. Então, basicamente, a gente consegue atender um food service pequeno, médio e grande, que é, na verdade, o que a gente tem visto hoje com esse grande boom das hamburguerias. A gente pega algumas hamburguerias que há três anos atrás tinham uma loja, hoje eles têm 20, 25 lojas. Eles se tornaram uma rede, né? Então, a gente acompanha esse crescimento e a gente vê que entre as hamburguerias a Vulcan não virou só mais uma marca, ela virou um item de desejo. É um equipamento que a pessoa que vai abrir uma hamburgueria hoje e não tem nenhuma condição ou não conhece o mercado, ela sabe que ela precisa de uma chapa da Vulcan, um broiler, uma fritadeira da Vulcan, porque ela já viu em alguma grande rede, em alguma hamburgueria que, enfim, aguenta o desempenho, a qualidade, já ouviu falar bem, então virou um item de desejo. E a gente, logicamente, fica super feliz e tenta correr de todos os lados para dar conta de atender da melhor forma a todos os clientes. Então, a gente tem visto mesmo nas grandes hamburguerias, hoje, acredito que entre as top 10 de guia do hambúrguer, hambúrguer perfeito, pelo menos de seis a oito hamburguerias, tem equipamentos Vulcan. Então, a gente tem notado essa explosão e o pessoal acabando, muitos que iniciaram com outras marcas, substituindo no meio desse período, né? E a gente vê que o aumento do delivery, dessa coisa de eu preciso produzir mais, com o meu salão fechado, a gente tem visto o pessoal trocando, né? Foi engraçado. Quando os deliveries começaram a subir, as pessoas que tinham ou não tinham preparado o delivery de forma correta, começaram a trocar, começaram a procurar a gente de uma forma meio que tudo para ontem, porque eles precisavam de equipamentos que produzissem muito, em pouco espaço, para dar conta do volume que a casa você tem ali 50, 60 lugares, você sabe a sua demanda, mas no delivery o raio de alcance geralmente é de sete a oito quilômetros, você tem uma explosão de pedidos de uma vez só, né? Então, como atender da melhor forma? Então, a gente vê que nas maiores hamburguerias aqui de São Paulo, as fritadeiras e chapas são nossas, e aí o pessoal que precisou dessa explosão de produção acabou adquirindo mais equipamentos. Então, a gente vê a linha de chapa para quem busca agilidade, alta produtividade, smash burgers, que é um tipo de hambúrguer que é basicamente prensar a carne na chapa e criar aquelas leves crostas, a gente fazendo hambúrgueres em um minuto e meio, dois minutos e meio, então é uma coisa muito rápida, e hambúrgueres maiores, tradicionais, em quatro, cinco minutos. Isso tem feito um giro absurdo nas hamburguerias. Um broiler que a gente conhece aí, todo mundo já ouviu falar ou já degustou alguma vez no madeiro, né? Então, aquele hambúrguer grelhado no broiler. Então, a gente sabe que é um equipamento que vai dar um sabor de churrasco, que vai dar aquele sabor de defumado na carne, vai deixar as marquinhas, não somente deixar as marquinhas, né? Mas dá o sabor. E a gente vê muitas steakhouses trabalhando com isso. Por quê? Equipamento que não consome nem carvão, nem lenha, não precisa estocar, alta produtividade. A grelha ali vai trabalhar de 300 a 350 graus, tem uma superpotência e ocupa um espaço pequeno, né? Diante de uma churrasqueira ou um pit smoker. E a parte de fritadeiras, três tamanhos, a gente consegue atender aí 30 quilos por hora, de 30 a 60 quilos, com 45 a 70 centímetros de espaço, né? E é lógico, o brasileiro quando vai comer um hambúrguer ou quando ele sai de casa, ele busca não só a qualidade do alimento, né? Mas você chegar num restaurante, numa hamburgueria, tem uma batata quentinha, seca, bem frita, é um diferencial, sem ter aquela coisa encharcada, escorrendo óleo. E, logicamente, a produtividade dá conta disso. Não, bacana, né? Basicamente é isso que a gente tem de linha de equipamento Vulcan aqui no Brasil. Legal. Bom, você começou falando das hamburguerias aí, ativou o apetite, né? Eu comecei a sentir o cheirinho dessa carne grelhada aqui, né? Então, você podia disponibilizar aí uns vouchers para a gente fazer umas visitas técnicas aí e degustar esses produtos. Bom, vai ser um prazer, olha, fazer uma visitação aí. Eu acredito que muitos dos nossos clientes adorariam esse tour gastronômico nas hamburguerias. E o que não falta é realmente lugar para a gente visitar. Vamos organizar isso aí também. Bom, avisar o pessoal que está participando, que é um bate-papo, tá? Entre o Gabriel, eu vou fazer algumas perguntas aqui para ele, tá? Mas fiquem à vontade de participar aí através do bate-papo. A gente tem um pessoal de marketing que está nos apoiando aí como mediador desse nosso bate-papo. E se tiverem alguma dúvida, alguma informação que a gente possa contribuir e a gente não comentar durante esse bate-papo, fique à vontade de comentar, tá? Ele é para que todos possam interagir. E já fico um convite aí para todo mundo fazer suas perguntas e tirar suas dúvidas, tá bom? Bom, Gabriel, dando sequência aí, o que você, o ITW, o que mais os clientes reconhecem no trabalho de vocês? Qual que é esse diferencial? O que eles acham dos equipamentos de vocês? Qual que é essa percepção que vocês têm? O que a gente tem notado é que os clientes não buscam, na verdade, uma... Às vezes, quando a gente fala, né? Uma fritadeira, uma chapa, um charbroiler, soa como se fosse algo bem simples ou sem tecnologia ou sem valor agregado para um item desse. Logicamente, eu acho que é cultural, a gente vivencia isso, né? E, logicamente, isso não é verdade. A gente aprendeu como é construído, como é feito o equipamento de qualidade e o quanto a tecnologia tem por trás de uma coisa que é simples, né? Uma chapa. Então, quanto a tecnologia, quanto o investimento tem ali. Então, o que a gente tem visto são os nossos clientes buscando. Primeira coisa de tudo, que eu acho que é o que o mercado mais carente, mais necessita, que é o pós-venda. Eu acho que nem tanto o equipamento, mas você ter segurança em uma empresa que está no Brasil há muitos anos, que tem uma estrutura como a da ITW, que tem base em São Paulo, no Paraná, que tem peças aqui e, por exemplo, em São Paulo, a gente consegue fazer atendimento no mesmo dia. Então, eu acho que isso é um diferencial. Uma hamburgueria que para sexta-feira, a gente corre daqui, corre dali, no outro dia, até o horário do almoço, a gente, muitas vezes, consegue colocar ela para funcionar. Então, hoje mesmo, aconteceu um caso, em quatro, cinco horas, o nosso técnico já estava lá solucionando essa pontualidade. e o que aconteceu? Entre o fechamento da casa e a abertura da casa, a gente conseguiu resolver um detalhe que, na verdade, impediria ou deixaria o cliente com medo de utilizar o equipamento. E a gente solucionou nesse intervalo. Eu acho que isso é o grande diferencial. É o pós-venda, que muitas vezes o pessoal é aventureiro nesse mercado e acaba deixando quem mais precisa na mão, que é o cliente final, que é os proprietários de hamburgueria e de restaurantes. E eu acho que o cliente busca, em segundo plano, um equipamento que ele confie, que ele saiba de quem ele está comprando, como ele faz para acessar essa empresa e a qualidade que isso dá. Porque com equipamento, quando você tem pós-venda, uma empresa de qualidade com respaldo atrás, pessoas sérias trabalhando e um equipamento que produz muito e é fácil de operar, eu acho que isso te monta uma estrutura completa para te dar confiança. Então, eu acho que é isso que os clientes buscam. Eu acho que eles não buscam um detalhe, eu acho que eles buscam uma cadeia de coisas que formam espaço. Por isso que a gente vê a Vulcan se tornando o que ela se tornou nesses últimos quatro anos, a coisa decolou. Só para você ter uma ideia, o Dario, ano passado, o estado de São Paulo, só na minha área, viria 500 unidades de fritadeira de um modelo só. Então, 500 para um estado. Então, assim, só para você entender como o São Paulo consome e como a marca Vulcan se tornou muito grande, ou vem se tornando muito grande pelo que ela representa. Qual a dimensão? São 500? Cortou um pouquinho. São 500 unidades. Isso foi no período do ano passado? Do ano passado. Legal. Bacana, hein? Então, é uma coisa bacana de se falar porque a gente sabe que o pessoal fala ah, e uma fritadeira, uma fritadeira. Quando que eu vou trocar uma fritadeira, realmente, a gente tem cliente usando essa linha da Vulcan há 8, 9 anos. Então, a mesma fritadeira ali está operando. E aí, o grande diferencial é que ele não troca a mesma fritadeira, mas ele abre novos pontos. Então, o volume dele aumenta e aí ele acredita na marca, né? Porque já deu certo em algumas casas e ele continua replicando isso. Isso é super bacana. Acaba virando fã, né? Acaba virando fã. E a gente vira fã junto, a gente que trabalha na marca, na própria empresa, a gente vira fã do equipamento. Não, legal. Bom, a gente falou de números grandes aí do ano passado, né? De 500 fritadeiras. E a gente tem um ano aí com um diferencial de todos os anos que é essa questão da pandemia, né? E a gente tem que se reventar, tem que se adequar a um monte de coisa, né? Que a gente não estava preparado e a gente vai se preparando ali ao longo do tempo, né? Vai trocando a roda com o carro correndo, né? E o que a ITW tem oferecido de diferente para os clientes nesse momento? O que vocês criaram? O que aconteceu de diferente para vocês? Na verdade, para vocês não. O que vocês fizeram, montaram diferente? Qual a estratégia para oferecer para os clientes nesse momento bem difícil para essas operações? Na verdade, o que a gente conseguiu fazer? A gente criou um selo de qualidade para uma das linhas dos nossos equipamentos para identificar os clientes que possuem aquela linha e da linha de coxão o que a gente viu nesse mercado, né? Que na verdade a gente achou que o mercado ia parar totalmente e não foi isso que aconteceu. A gente teve na nossa linha de coxão a gente sentiu uma busca incessante por equipamentos que produzam mais com menos espaço por conta dos deliveries. Então a gente viu hamburguerias que vendiam 200, 300 hambúrgueres por dia transformarem em hamburguerias de 700, 800 hambúrgueres por dia no mesmo espaço. E aí o cliente fica olha, não sei o que eu faço eu não sei como planejar isso porque eu tenho um volume enorme e eu não estava acostumado com isso. Então o que a gente fez? A gente está conseguindo ainda, né? Porque a gente está vivendo esse momento que é único que a gente nunca viveu mas a gente está conseguindo mostrar para o cliente final que hoje mais do que nunca equipamentos de alta potência equipamentos de coxão de alta potência a gás valem a pena que eles estão conseguindo produzir muito mais a gente tem muitos clientes que o delivery dele se tornou um outro negócio que agora tem muitos clientes muitas hamburguerias voltando desde a semana passada que os restaurantes já podem abrir até as 10 horas da noite e a gente tem percebido essa semana aqui principalmente que a maioria das hamburguerias está voltando a atender esse horário. Então eles na verdade criaram dois negócios que é o delivery e a loja física onde a Vulcan entrou nos dois onde não preciso de tanto volume no delivery eu não precisava de tanto volume no salão isso já passou a gente criou um novo conceito que é produzir mais de uma forma eficiente eficaz e rápida num curto espaço então a gente mantém uma qualidade de uma hamburgueria com uma chapa de 60 centímetros por exemplo que talvez uma marca nacional com 1,20m não daria conta de produzir a mesma quantidade com a mesma qualidade então o que a gente fez foi apresentar de uma forma melhor nossos equipamentos e apoiar os nossos parceiros então basicamente é isso que a gente tem feito nessa pandemia apoiar ajudar divulgar então as hamburguerias estão aparecendo também nas nossas mídias sociais repostando e a gente acha que tudo isso mudou o mercado do food service bacana você tocou num ponto importante Gabriel que é a questão dos equipamentos de vocês terem a força energética através do gás e geralmente os equipamentos nacionais ou de menor performance eles acabam colocando que o equipamento elétrico ele é mais potente por ser elétrico fala um pouquinho desse ponto pra gente que eu acho que é muito importante entender como um equipamento do gás que tem a sua operação através da queima do gás o poder calorífico e como que a gente tira esse mito do que o elétrico ele tem uma performance melhor do que o gás a gente tem vou pegar esse ganchinho aqui porque a gente tem dois mitos o elétrico versus o gás e a fritadeira água e óleo então a gente tem dois cenários aqui que a gente vem reconstruindo esse pensamento ano a ano e a gente fez uma conta bem simples nosso equipamento geralmente todo equipamento a gás ou que trabalha com esse sistema vem com a medida britânica que são os BTUs então o que eu fiz eu falei ah se esse BTUs virasse em watts pro cliente ter essa essa correlação ah 90 mil BTUs são quantos watts a maioria das fritadeiras nacionais 5 mil quando é muito forte 8 mil watts e a gente fez essa conta ao contrário transformou a nossa no elétrico e apresentou 90 mil BTUs seriam como 24 mil watts então a gente teria que ter um super cabeamento um super dimensionamento pra instalar uma fritadeirinha e aí o que a gente conseguiu mostrar pro cliente que essa ideia do gás versus elétrico e até em muitos canais de hamburgueria eles sempre perguntam isso ah eu compro a gás ou elétrico qual a melhor chapa ah fritadeira água e óleo ou só óleo o que a gente tem visto um pessoal que não tinha esse tipo de conhecimento e a gente vem conseguindo mostrar que uma fritadeira de 8 mil watts que produz 7 8 quilos de batata por hora não é mais econômica do que uma fritadeira que produz 30 e consome 1,8 kg gás hora então a gente tem feito essa correlação quanto você quer produzir qual espaço e aí a gente apresenta o consumo essa diferença é muito grande não só pela quantidade de produção que a gente oferece né que os equipamentos oferecem ou a gás mas ele tem um aproveitamento da queima muito maior a gente tem um restaurante cliente nosso em Santo André que ele vem trocando ano a ano as fritadeiras elétricas pela gás você imagina que era um paredão de 8 ou 9 fritadeiras elétricas uma do lado da outra e o próprio dono tinha as resistências para trocar porque queimavam direto e logicamente não é um problema de fritadeira é um problema do uso exaustivo até mesmo da maneira que são feitas e a gente vem trocando hoje praticamente a linha inteira a gás e aquele consumo gigantesco de energia elétrica onde é inegociável você não consegue a gente consegue negociar o quilo do gás ou quantos metros cúbicos a gente tem essa flexibilização com as companhias mas eu não posso chegar na Enel e falar olha eu consumi muito aqui você não dá para negociar vamos abaixar o quilowatt da minha empresa é padrão e fixado então a gente vê que os clientes tem produzido mais com menos espaço e o gasto no final eles não tem alteração então não é que o gás é mais econômico ou vai gastar mais mas ele produz mais com menos no mesmo espaço então é melhor aproveitado né legal e você tocou no ponto desse água e óleo que é um mito e a gente roda em feiras internacionais teve algumas operações e o água e óleo não sei se é uma criação do brasileiro mas em nenhum lugar do mundo é permitido esse tipo de operação né então a gente corre um risco absurdo entre as operações mais tradicionais aqui né por ter um equipamento desse trabalhando com água e óleo né que não se mistura né e ainda mais quente né exatamente você não tem ideia de como é difícil explicar para um americano da Vulcan essa como diferenciar um equipamento de uma fritadeira água e óleo ele ele te olha meio estranho porque eles não entendem como é que alguém coloca água óleo e aquece isso no mesmo tanque né 90% dos incêndios de cozinha são fritadeiras água e óleo que esqueceram de ligar de desligar então ela ficou a noite inteira ligada e enfim pegou fogo na cozinha agora a gente ouve muitos mitos como a fritadeira água e óleo você pode fritar vários tipos de produto que não vai passar sabor fala gente isso não existe é completamente um mito isso frita um um camarão depois frita uma batata ele pode não passar o gosto mas se a pessoa tiver alergia ela vai ter algum problema alguma reação então a gente tenta sempre orientar isso que até por conta de filtragem de óleo hoje em dia nas nossas fritadeiras o pessoal escoa esse óleo higieniza a fritadeira volta e hoje em dia a gente usa uma fitinha da 3M que a gente mergulha no tanque de óleo e fala olha tá bom não tá não é visual a gente olha a cor da fitinha e vê se o óleo tá bom ou não a gente tem um cliente que passou de 5 dias que ele trocava o óleo pra 11 dias com o mesmo óleo só medindo isso não visualmente mas olhando essa cor só essa economia em mais ou menos 6, 7 meses de economia de óleo ele compra mais uma fritadeira então é gigantesco isso o que não água e óleo além de ser perigoso totalmente insano trabalhar com equipamento assim você não reaproveita nada na hora de descartar o óleo você abre o tanque e aquilo ali é lixo ou você descarta e troca por detergente químico enfim mas aquilo é um descarte você não reaproveita nada como na fritadeira que tem o sistema de zona fria que eu quando comecei entendi que zona fria era como se ficasse temperatura ambiente metade do tanque na verdade é o sistema que vai trabalhar com óleo ali pra baixo dos queimadores cerca de 120 130 graus a sujeira acumula o formato do tanque hexagonal não vai deixar essa sujeira subir e o óleo não vai queimar então essa é a grande diferença ah não mas água óleo e sal grosso que é o que funciona então a gente vem desmistificando isso ano a ano então fujam dessa dessa cilada isso aí é roubado legal bom você comentou aí da grandiosidade só de um item aí de 500 unidades no ano passado né então a gente sabe que a linha Vulca ela é bem aceita é objeto de desejo aí do pessoal a ITW tem a intenção de lançar mais produtos com a marca Vulca né a gente sabe das outras marcas como você comentou mas da linha Vulca existe a intenção de lançar mais produtos olha tem sim esse ano a gente trouxe por conta dessa pandemia a gente não conseguiu fazer um lançamento digno nem um lançamento né a gente vem divulgando ela mas chegou agora em março uma chapa nova que é uma chapa ela chama VCRG traço T ela tem o controle automático de temperatura individual então a gente pode setar aquela temperatura quero 230 nesse ponto quero 220 aqui quero 180 aqui eu consigo padronizar o que eu ganho com isso né mais ou menos de 15 a 20% de economia de gás porque o tempo que eu não vou estar usando fica só a chama piloto acesa a temperatura tá tá ok ele corta o queimador e também eu ganho a minha padronização eu posso mudar o chapeiro quantas vezes eu quiser que ela vai continuar produzindo exatamente igual na mesma temperatura ao mesmo tempo então a gente não vai oscilar essa é uma linha nova que a gente trouxe agora que eu acho que passando esse período aqui de isolamento dos restaurantes mais fechados a gente consiga colocar ela em algum lugar para divulgar melhor né mostrar ela no dia a dia e o que a gente trouxe na verdade a gente só trazia para o grupo madeiro e a gente começou a abrir esse leque hoje em dia a gente atende também a rede bulger com essa chapa que é uma chapa de cromo que é uma chapa banhada com aço inox basicamente é grosso modo falando ela é um pouco mais grossa ela vai ter uma polegada e meia de espessura chega até 288 graus e o diferencial é essa temperatura 288 é a única chapa do Brasil no Brasil que faz isso e ela não irradia calor isso é a parte mais fantástica da operação se você olhar ela parece que ela está desligada e ela está 250 graus na chapa é uma tecnologia nova que ela vai concentrar o calor o poder de calorífico dela na chapa e não no ambiente chega ao ponto de fritar um ovo sem óleo e por baixo ele fica bem dourado e a gêmea clara de cima estar mole só para ter uma relação de como ela não transfere calor então são dois equipamentos que a gente trouxe para demonstrar um pouco mais do que o mercado brasileiro está puxando então é uma demanda que a gente sentiu mas acredito que até o final do ano tenha mais lançamentos aí que a gente está tentando trazer não bacana me fala uma coisa Gabriel como que vocês fazem para que o cliente use o equipamento da melhor maneira possível às vezes a gente fala de passar desses mitos de entender um pouquinho mais da operação como que vocês ajudam o cliente a explorar o máximo de potencial dos equipamentos você tem um serviço de treinamento como que funciona isso daí explica um pouquinho para o pessoal que está assistindo para a gente ter ciência disso daí também legal a gente tem sim a gente tem um chefe corporativo que é o André o chefe André aqui em São Paulo muitas vezes acaba durante as visitas resolvendo ou dando algumas dicas ou passando o nosso conhecimento para o cliente aproveitar melhor mas o que basicamente a gente tem feito da quarentena para cá a gente tem um centro de treinamento na base da Robert aqui em São Mateus e aí o que a gente tem feito a gente tem feito alguns vídeos mostrando como higienizar como aproveitar para não ter esse contato no mesmo espaço com o cliente em um ambiente fechado a gente tem feito vídeos informativos de como aproveitar melhor cada equipamento como ligar como higienizar como produzir o que é melhor tirando as dúvidas de clientes que a gente sabe que tem ou que vem através de mídias sociais e resolvendo o outro ponto é no momento da instalação a gente tem um startup com os nossos técnicos então todos os nossos técnicos e credenciados passam por um processo de treinamento que eles sabem dizer para o cliente olha isso pode fazer isso não pode tem que limpar a tal temperatura ou finalizar desse jeito e um outro detalhe é a gente tem o chefe André que é quando o cliente tem não consigo usar ou acha que é um problema do equipamento aí vai eu ou o chefe André quando é fora do estado de São Paulo para dar esse apoio para o cliente olha é assim que usa é assim que faz muita gente vem tirando dúvidas via Instagram da Vulcan também chama lá como é que eu limpo o charbro então a gente vem criando vídeos de como limpar para facilitar para o cliente final como eu disse são equipamentos muito simples a gente treinou uma vez ou fez um vídeo isso é muito simples é transmitido de forma bem bem rápida não bacana Gabriel a gente está chegando no final desse nosso bate-papo e eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre tudo que a gente falou se eu esqueci de algum ponto que você acha importante colocar fique à vontade de fazer essas considerações acho que é isso acho que a gente falou um pouquinho de cada equipamento para os clientes que tiverem dúvida peço que entrem em contato com vocês que agendem um dia a gente tira um dia só para fazer testes verificar produtos se serve se não serve como adequar o seu produto a fritadeira a linha Vulcan ou ao contrário adequar a linha de coxão Vulcan ao seu processo então entre em contato fala com o Daíra enche o saco dele da equipe liga para o César Heitor enche o saco desse pessoal agenda a gente faz esse teste eu faço os testes para as revendas de São Paulo então eu vou acompanhar eu vou fazer esse teste para a Engifood vou estar junto a gente vai ver ponto de instalação a gente faz realmente um trabalho bem diferenciado do que tem no mercado e queria agradecer mais uma vez o espaço é uma honra estar aqui vocês não sabem a alegria a satisfação de estar no webinar da Engifood a gente sabe o tamanho que é a Engifood para o mercado de food service e o que ela representa nesse nosso mercado então obrigado de verdade tiverem dúvidas gente mande aqui a Carolina está aqui manda para elas a gente tenta sanar isso ou agora ou depois a gente vai respondendo e eu acho que é isso queria mandar um abração para a Giane que está aí hoje a gente trabalhou junto há alguns aninhos e Gabriel acho que a conexão voltou? voltei ouviu? ouviu? bacana eu vi se foi mandando um abraço para a Giane queria aproveitar também para mandar um abraço para toda a equipe da ITW para a Mari Emília que é uma parceira de longa data mandou um abraço para ela embora seja em casa mas quando revela mandou um abração de todo o time da Engifood tá bom? para o pessoal que está assistindo a gente que gostou e quer saber um pouquinho mais sobre a Engifood ligue no nosso número que é o 4225 9400 sigam a gente aí nas redes sociais o arroba Engifood tem o nosso canal no Instagram no Facebook o canal no Youtube cada vez mais a gente tem compartilhado informações relevantes para o mercado de food amanhã a gente tem mais um Engifood que ele passa um pouquinho agora nessa semana para uma empresa nossa parceira do grupo que é a Uniamo então vai ser uma live começa às 16 horas coloquem aí na agenda de vocês lá na nossa página no Facebook quem vai participar é a nossa nutricionista Fabiana Ventura e a chefe de cozinha Adriana Moraes vão falar um pouquinho sobre os benefícios da comida congelada vai ser muito bacana e a gente espera todo mundo lá para participar para exigiar fazer suas perguntas tirar dúvida e aprender um pouquinho mais sobre esses benefícios dessa comida que passa pelo congelamento e a solução para a grande parte das operações de alimentação tá bom Gabriel mais uma vez um abraço vamos finalizando e pessoal aguardamos aí o contato de vocês tá bom um abração Gabriel obrigado Daí valeu um abração até mais até mais tchau